O esporte, um super campeão brasileiro das piscinas, esteve no último fim de semana aqui em João Pessoa. O ex-atleta veio ministrar um curso para pequenos competidores do estado. O objetivo é incentivar a formação de novos campeões. Atleta, campeão olímpico, recordista, técnico e membro da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Quando o assunto é natação, o que não falta para Ricardo Prado é experiência. O maior nadador brasileiro da década de 80 veio até João Pessoa para realizar um curso de capacitação e trazer ensinamentos para a nova geração. Vim aqui para fazer uma clínica de capacitação de treinadores que lidam com as categorias mais jovens, categoria de base. Então é tentar passar para eles um pouquinho daquilo que é mais adequado, o que é indicado para a garotadinha que está começando o esporte, iniciando o treinamento, saindo da escolinha e passando para treinar 3, 4 vezes por semana, depois todos os dias, para que eles se tornem atletas de alto rendimento lá mais na frente. Ricardo começou a competir aos 6 anos de idade. O início precoce ajudou a trilhar um caminho de grandes conquistas. Eu comecei com mais ou menos 3 anos de idade, mas não era treinamento nem competição, era brincando na piscina. Mas eu já frequentava o clube todos os dias e dali para começar a treinar foi um pulinho. Eu recomendo que, número 1, que as crianças aprendam a nadar. O Brasil é um país tropical, rodeado por água. Então, independente se for fazer natação ou não, todo mundo tem que aprender a nadar. Quem também está começando a carreira nas piscinas novinho é o Antônio Henrique. Ele tem 7 anos e veio de Alagoas, acompanhado do pai, também nadador, só para conhecer o ídolo. Eu sou fã dele e acompanhava o Ricardo Prado. Sou de Alagoas, sou de Maceió. E quando eu soube que o Ricardo Prado estava aqui na Paraíba, então eu não me desforço de vir para cá. Atleta paraolímpico, Alexandre, marcou presença no evento para pegar dicas com o medalhista. Assim como o Ricardo, ele teve sua vida transformada pelo esporte. Os 3 anos de idade eu tive um problema físico. A natação entrou na minha vida de uma forma bem surpreendente. Hoje, tudo que eu tenho, eu devo à natação. Família, a gente viaja muito, a gente deixa muita família, mas tudo que eu tenho hoje é pela natação. Prado diz que esse é o momento de formar grandes nadadores para representar o Brasil. A natação tem uma boa base, os esportes aquáticos também. Eu acho que cabe a nós, profissionais da área, agora trabalhar mais, incentivar mais, divulgar mais. E conhecimento, né? Então, é o que a Confederação está fazendo aqui. Está me mandando para os estados, para a gente compartilhar conhecimento, para não perder tempo. E fazer realmente aquelas ações que a gente sabe que dão resultado e que resultam em atletas melhores no futuro. Olha, sou suspeita para falar. Durante muitos anos fiz natação, mas recomendo, viu? Na minha família também, muitos atletas, primas, tios, atletas de natação. E a natação só veio realmente para trazer coisas positivas, né? Experiências. O próprio fato de você aprender a nadar é uma questão, um ato de sobrevivência. Então, muito importante todos os pais colocarem seus filhos para aprenderem a nadar, sim. E olha, vamos falar ainda de... E olha, vamos lá.